Quando ela chega em casa O mundo inteiro fica sabendo Mas eu sei primeiro Porque é pra mim que ela vem correndo Com seus passos de gigante Pros meus braços de neném Sutileza de elefante No meu corpo de infante Mulher de quinze Mulher de quinze metros Mulher de quinze Mulher de quinze Mulher de quinze metros Mulher de quinze Eu a ouço chegar Vinda de nenhum lugar De um seriado de dezena ou dois Grande de quais pergunha timidez Ela sobe a escada Arrebenta o rimão Abre a porta indesparável Sobressalta o coração Força de esculpa o mal Ciclope imortal Mulher de quinze Mulher de quinze metros Mulher de quinze Mulher de quinze Mulher de quinze metros Mulher de quinze Ela comanda o meu desejo Com a força que não vejo Mas prescindo em sua presença Ela gigante imensa Eu a não versejo Help me, Davi Antes que ela me devore Com o seu beijo Help me, Davi Antes que ela me devore Com o seu beijo Eu a ouço chegar Vinda de um seriado de TV Talvez Grande de nós Pra minha timidez Ela sobe a escada Arrebenta o rimão Abre a porta indesparável Sobressalta o coração Força de esculpa o mal Ciclope imortal Ciclope imortal Mulher de quinze 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 Ela gigante imensa, eu a não versejo É o pinta-fim, antes que ela me devore com seu beijo É o pinta-fim, antes que ela me devore com seu beijo Mulher de quinze, mulher de quinze metros Mulher de quinze, mulher de quinze 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 O que é isso?